Não amou sozinho, é juntinho que ele fica bom Ah, olha se saudade matasse, eu tava caído nesse chão De São Jorge Brites Estou eu aqui, primavera ao fundo Olha a cara da primavera Olha a cara da primavera Que medo Gente, olha, saudade aparte, o negócio é o seguinte Eu entrei porque eu fiquei tão emocionado Ontem eu fui numa rede de supermercado aqui Chamada Sainsbury's Supermarket E eu chegando lá, eu vejo um trailer da polícia Não é nem um trem, é um ganhãozinho da polícia Com os policiais, todos ali Uma bancada na frente E eu não posso ver uma bancada Vocês sabem, eu vejo uma bancada Virou até feirante Aí eu fui me aproximando assim como quem não quer nada Não me ando Aí uma policial veio falar comigo Aquele chavelzinho lindo que eles têm Ela veio falar assim pra mim Quer conhecer o que nós estamos oferecendo ao público? Que evidentemente não foi passado na BBC em horário nobre Claro que não Eu falei Yes, thank you Vamos conhecer Aí ela começou a me dar os produtinhos Aí ela pegou e me deu uma lata de feijão Eu olhei assim Baked beans é o feijão cozido que eles tomam aqui no café da manhã Que é muito normal Que é o junk food deles, né? Que pra gente é almoço e jantar, tá? E operários costumam tomar esse de manhã Porque é feijão Tem tomate Aí eu olhei e falei Nossa, ela vai me dar uma lata de feijão Ai que alegria Eu falei assim Que é uma lata de feijão Gente, é uma lata de feijão fake Olha aqui, ó Você abre o fundo É uma lata de feijão Se você quiser guardar dinheiro Enfim, você vê que é largo o suficiente Porque as notas inglesas são largas Bem maiores que as nossas Então tá aqui Aí a pessoa enfia o dinheiro aqui A bobozinha O titiozinho Pra quem tem o hábito de ter E coloca no anário junto com as outras latas verdadeiras E lógico que na hora de cozinhar Você não vai cozinhar o dinheiro Olha aqui Gente, quando ela me mostrou isso E o truque As velinhas que estavam do meu lado Pirarão Elas começaram a pular com o andador Eu falei assim Gente, isso é importantíssimo Porque tem gente que ainda tem o hábito de Guardar dinheiro em casa Mas aí, não acabou Aí tem mais Eu não ia gravar esse vídeo Por causa de uma lata de feijão falsa Não Aí ela me deu um chaveirinho Que é esse aqui, ó Com a chave da minha casa Tá vendo? Chaveirinho Né? Mas se você tiver assim Um perigo Por exemplo Não tiver Como gritar Ou não tiver condição Ficar muito emocionado Ó É um alarme, ó Pronto O ladrão Corre Quando ele vê esse chaveirinho Assim E vem com manual de instrução E tudo Olha aqui Vem caixinha, olha Com manual de instrução E tudo, olha E fala Quando acabar a bateria Você troca Aquela grita Do mesmo jeito Ela continua gritando Não é maravilhoso? Aí eu fiquei imaginando Imagina isso aqui Nos favelões de São Paulo Na República Nas comunidades Pacificadas As do pavão e pavãozinho Canta Nossa O Brasil ia mudar de nome Mas achava cigarras As velhinhas pulavam Você tem que cuidar As velhinhas pulavam Com andador Pulavam de alegria Mas não acabou aí Tem mais Tem mais Aí ela me veio Com isso aqui, gente Olha E eu comecei a chorar Lágrima Lágrima cair Assim Só que ela fala assim Invisible Tem É uma caneta invisível Ela escreve Olha Você pode usar Em celular Em aparelho eletrônico Que nesse teclado Em televisão Em computador Onde você quiser Você escreve Simplesmente Ela falou assim Para mim Você escreve Simplesmente O teu código postal Porque o código postal Daqui É a tua rua mesmo Não é como o do Brasil Que é um código postal Que é da região Aqui como é muito menor O que eles fazem O código postal É a tua rua Tá Ela falou Coloca o teu código postal Com o número Por quê? Se a gente pegar Um receptador Com um monte de aparelhos Dentro de casa A gente vai Com aquele O violeta Lá Aquele que passava Na gente No play center Lembra? Carimbava Na gente Depois passava Aquela luz roxa A gente vai Com a luz especial E a gente vê Que ele é seu Vai na sua casa E devolve Ai gente Olha Eu falei Só que a gente Ia marcar Gente Não é o máximo Olha a canetinha Gente Ai tinha uma plaquinha Que eu devia ter pego Mas eu tava tão emocionado Que eu esqueci Mas tem mais coisa A plaquinha Amarela Com aquele raio De cuidado Atenção Bem pequenininho Assim Pra você colar No carro É um adesivo Não é o plaquinha Escrito assim Dentro desse carro Não tem nada De valor E eu falei Gente E onde eu venho A pessoa Primeiro leva o carro Pra ver se tem valor O carro É o valor Ai você pensa O ladrão Não tem nada De valores Mas não vou roubar Tá bonitinho Batei mais Ai ela me deu Ai o sininho Eu falei assim Gente Mas Será um brinco Será um Onde a gente coloca Esse instrumento Ela falou Ai você põe No zíper Da tua bolsa Porque se alguém Tentar abrir O zíper Da tua bolsa Pronto Eu era um álcool Ai o Brasil Eu ia chamar Cigarra cineira E mais Tem um contexto Acho que eu esqueci Lá em cima do quarto Olha Ainda bem isso Olha Me deu essa corrente Olha Tá vendo Que você pode amarrar Sua bolsa Aqui Olha aqui E colocar No seu cinto Aqui Tá Então isso aqui Na alça Da sua bolsa Como se fosse Um chaveiro Né Coloca Isso aqui Na sua calça Se alguém Tentar puxar Vai ter que levar Você junto Ele põe 90 quilos Junto No Brasil Se inventa Rodinha Para levar Sua bolsa Tudo junto Na roda Do carro Tem mais Um Pena Que eu esqueci Lá no quarto Não quero Interromper Aqui Lembra aquelas Tampinhas de garrafa Que a gente tinha No Brasil Quando era criança Tem um google Que você vai ver De plástico Quando você abria O refrigerante Você punha Tinha um encaixezinho Você punha Super baratinho De plástico Um tapa garrafa Vai Tapa Tapa garrafa Deram aquele tapa garrafa Também com a instrução E eu falei assim Gente mas isso Você vira Para que Aí eles falam assim Isso serve Para você Quando Porque os Rape Rape é Estupro Os estupros Acontecem Com homens E mulheres Agora Então Quando você vai No pub Por exemplo Você vai tomar Uma cerveja Que não é isso Que isso é uma água Você Abre Põe aquele tapa garrafa Com aquele negocinho Em cima Super simples Todo mundo sabe o que é Que é para evitar O boa noite Cinderela Da pessoa batizada Ai gente Eu me pus a chorar Entendi isso Eu só estou falando Tudo isso também Porque a questão De segurança É regional Não é Porque o que para a gente Tudo isso É banal Banal Entre aspas Para cá É o máximo Da segurança Você entende? Eles tem uma Uma questão Da segurança Tão Que eles iam pirar Não sei como os ingleses Que vivem no Brasil Fazem Porque piram Porque a gente Já está acostumado Mas eles que saem daqui E vão para lá Piram Né Robert O Robert é meu vizinho Ele é inglês E eu imagino Que Ele deve ter sofrido No começo Para entender A lógica De um país Que não tem lógica Como o nosso Mas que tem sol Pelo menos Olha Primavera Tem até uma cadeira De sol Lá atrás Esperando o sol Porque eu acordei Hoje Com uns pinguinhos De chuva E eu estou assim Do jeito que eu estou Porque essa porta Está fechada E o aquecimento Está no truque Porque se abrirem Essas duas portas Aqui Eu saio correndo Mas juro Gente Eu estou tentando Estou super tentando Estou de boa E é isso Batei a saudades Um grande beijo Para vocês O café solúvel Daqui é bom Já falei isso Para vocês Que eu trouxe A minha cafeteirinha Do Brasil Italiana Aquela pequenininha E eu comprava O Lavazza Que é a marca italiana Famosa De café normal Que você faz Na cafeteira Mas eu descobri Esse Que é muito forte Porque o café italiano É um soco na cara Muito mais que o nosso E eu descobri Café solúvel Daqui é muito 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 bom E eu detestava Café solúvel no Brasil E aqui eu estou tomando de mão Além do chá Um grande beijo Para vocês Tudo de bom Matei a saudades E a gente se vê em breve Um grande beijo E até mais É que eu gosto Tanto dela Que é capaz De ela gostar De mim Um grande beijo Um grande beijo